Beleza galera, aqui é a Darlay da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantão da Oficina. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas a respeito da suspensão do Renault Clio. Esse Renault Clio é um Renault 1.0 de 16 válvulas, se eu não me engano é 2005 esse carro, e veio para cá que ele tinha estourado, ele tinha quebrado um bivô. Então eu vou explicar para vocês quais são os perigos de atrasar a manutenção, e o que tem que verificar na suspensão desse carro quando for trocar o amortecedor, por exemplo. Aí galera, Renault Clio é um carro muito bonito, muito confortável, muito econômico, é um carro que eu vou te falar, quem tem um carro desse aí sabe o quanto esse carro é gostoso de andar, e esse aqui veio para cá que tinha quebrado o pivô. O pivô, essa parte aqui de baixo, essa pecinha que fica aqui de baixo, quebrou por pouco, esse cliente não sofre um acidente gigantesco, horrível, aqui ó, chegou a pegar, esse lado aqui que quebrou, chegou a pegar a roda aqui na lateral, mas não chegou a amassar o carro. E aí vem aquele esquema né galera, quando a pessoa tem o livramento, esse pivô quebrou quando o cliente estava passando num quebra-mola, e ele roda de uma cidade para a outra aqui quase sempre, muito perigoso né, se isso aqui acontece no OBR, já era, ia passar um aperto muito grande. Vou mostrar para vocês esse pivô que estava quebrado aí. Aí galera, esse aqui é o pivô, ele fica encaixado aqui de baixo da manga de eixo, e aqui no braço oscilante, bacana? E ele quebrou justamente essa pontinha aí ó, quebrou essa pontinha, nessa pontinha tem como se fosse uma bolinha, onde encaixa na manga de eixo. Quebrou, soltou a roda, e como eu falei para vocês, o cliente foi guiado pela mão de Deus aí, porque quebrou passando por um quebra-mola. Se quebra em uma alta velocidade, se quebra a 60 km por hora, destrói essa lateral do carro inteiro, o carro perde a direção, vira uma bagunça muito grande. Então ele trocou, a gente trouxe o carro para cá de reboque, foi bem difícil para entrar com ele aqui na oficina, trocamos essa peça para ele, e ele falou o seguinte, Darley, esse carro também está batendo o amortecedor, quero que troque o coxinho para mim de uma vez, o coxinho do amortecedor. Porém galera, o que a gente tem que fazer sempre, não é trocar somente o coxinho, é trocar coxinho, batente, rolamento, coifa, o amortecedor e calça de mola. Agora eu vou mostrar para vocês, tem gente que acha, que às vezes o mecânico quer vender serviço, ah não, mas você não precisa trocar não e tal, mas não é bem por aí. Nós demos de certa forma a sorte, que o cliente trouxe o carro para a oficina, ele esperou um pouquinho aqui, enquanto isso a gente desmontou o amortecedor, desmontando o amortecedor, ele viu que o amortecedor está sem ação nenhuma, o amortecedor está morto praticamente. Aí sim, ele pediu para trocar o amortecedor, porque se ele não tivesse visto, ele ia sair com o amortecedor ruim, embora a peça não é tão barata, viu galera? Vou colocar isso aí também em consideração, isso aqui você não faz a manutenção dessa aqui com R$500 não, costuma ficar bem caro, dependendo também da condição financeira de cada um, fica um pouco caro, e quase sempre a pessoa não está esperando por isso. Tanto que ele queria trocar somente os batentes, os batentes não, os coxinhos. Coxinho é mais barato, o amortecedor custa, cada amortecedor mais ou menos, custa umas 5 vezes o coxinho. É brabo, hein? Mas galera, esse aqui é o amortecedor que a gente tirou do carro, é o amortecedor, se não me engano, do lado esquerdo, e foi esse aqui que o cliente viu que está sem ação nenhuma. Como que eu mostrei para ele? O amortecedor estava nessa mesma posição, olha aqui, é até engraçado, vou tentar parar, aqui vocês vão ver que o amortecedor está descendo devagar, devagar, ele está descendo sozinho. Esse amortecedor estourou o batente, e aqui, ele está sem ação nenhuma, sem ação nenhuma, nenhuma, está vendo? Então, quando chega nessa condição aqui, galera, não tem muito o que fazer não, tá? Tem que trocar o componente, aqui, olha para você ver, ele está subindo praticamente com o próprio peso dele aqui, se eu puxar, aí, olha, sem ação nenhuma. Tem que trocar o componente, porque isso aqui interfere, essa câmera é louca, hein? Interfere diretamente na segurança do veículo. Isso aqui, se o carro tiver com o amortecedor ruim, ele vai perder estabilidade, a roda vai perder contato com o solo, que é a principal função do amortecedor, é manter a roda o máximo de tempo em contato com o solo. Vou dar uma dica para vocês, quando você estiver dirigindo o carro, ou se você estiver de carona, de preferência, olha o carro que está à sua frente, para ver se a roda dele está quicando. Uma roda vai estar quicando mais que a outra. Isso aí é o amortecedor que está com problema, principalmente os traseiros, o pessoal acaba esquecendo de dar manutenção, e ele não interfere tanto na dirigibilidade, quanto o dianteiro. O dianteiro é muito pior. Então, o amortecedor ali está estragado, deu para a gente ver, o batente também está todo quebrado. Só troca isso? Não é só isso não. Vou mostrar outros componentes, que a gente tem que ter muita atenção, e quando for fazer a substituição, você é amigo mecânico, tem que lavar esses componentes, viu? Alguns tem que lavar, os que vão ficar no carro, e o que for substituir, é claro que vai colocar novo. Aqui, galera, aqui algumas peças, que são as mesmas peças de outros carros, porém elas são um pouco diferentes, mas todos os carros tem isso aqui, o prato do amortecedor, o coxim, essa peça aqui grandona, o coxim é essa peça aqui, o rolamento vai aqui de baixo, aqui, esse aqui principalmente, já está ficando duro, ó, está ficando duro, e já está fazendo barulho, então tem que trocar o coxim, tem que trocar o rolamento, e tem que trocar o calço de mola. Esse aqui, é o que o pessoal às vezes peca, esquece de colocar, às vezes o carro não tem, e costuma fazer muito barulho, e a pessoa fica louca, sem saber o que está acontecendo. Nesse caso aqui, como é um coxim, é um calço de mola muito robusto, dificilmente a gente precisa trocar ele, precisaria, por exemplo, se ele tivesse desgastado, essa parte aqui de baixo, furado, e estivesse dando contato metal com metal, lá no amortecedor, mas como esse aqui é bem robusto, dessa forma aqui, e está inteiro praticamente, ele vai voltar para o carro, aí vem outro problema, vai voltar para o carro, antes você tem que lavar isso aqui, viu galera, não pode bancar o lambão, e colocar o negócio todo bagunçado não. E aqui, está a mola do veículo, dá para ver aqui, que ela estava tendo um atrito, com alguma peça do carro, mola do veículo também, é outro componente, que a gente, acaba esquecendo de trocar, a gente não dá tanta atenção, mas ela deforma, ela costuma perder, aquela elasticidade que ela tem, e o correto seria fazer o seguinte, se a gente tivesse condições também, né galera, porque também não está fácil para ninguém. Trocou o primeiro amortecedor? Bacana, você trocou ele ali com quanto? 50 mil quilômetros? 60 mil? Você rodou 3, 4 anos com ele? Beleza. Trocou o próximo amortecedor? A próxima vez que você for trocar, já troca a mola também, porque você não vai saber, quando essa mola vai dar defeito, você não vai saber, quando ela vai perder, aquele poder de empurrar, o carro para cima, ela serve para isso, ela vai começar a perder elasticidade, o carro vai começar a baixar, no caso aqui, a frente, vai começar a baixar a frente, e você não vai saber, o que está acontecendo, o carro vai ficar ruim para poder dirigir, você vai ver que a estabilidade dele, já não é mais a mesma, então esse componente, a gente tem que ter muita atenção com ele, e se possível, a cada duas trocas de amortecedor, você já troca a mola também. Fica barato? Mão de obra é a mesma, se você trocar amortecedor, coxinha, batente, mola, fica a mesma. O que você vai gastar, vai ser na peça, e na peça, às vezes, é pena no caso, fica bem caro, fica relativamente caro, só que a gente não fabrica peça, né galera, aqui é a oficina mecânica, que a gente só substitui peça, tem muita gente ainda que fala o seguinte, que é o trocador de peça, realmente, tem coisa que a gente só troca a peça, tem coisa que a gente pode reaproveitar, por exemplo, calça de mola, mas na maior parte das vezes, a gente troca a peça. Outra peça que a gente também tem que ter muita atenção, é um pratinho que fica em cima do amortecedor, que é esse pratinho aqui, pequenininho dessa forma, tá vendo? se por acaso, ele começar a se desgastar, igual isso aqui já tá acontecendo, ele já tá começando a se desprender, se não mostrar, não adianta, né? Ele tá começando a se desprender, ele tem umas travinhas lá dentro, esse aqui, eu vou tentar voltar ele pro local, mas se ele desgastar essa borracha, começar a esfarelar, tem que trocar esse pratinho também, porque se não, ele vai começar a dar atrito, nessa parte aqui, com a lataria do carro, agora esse carro aqui, como eu falei pra vocês, ele quebrou o pivô, e deu um problema na lataria dele, vou mostrar pra vocês onde foi, e isso aí é muito perigoso também. Aqui galera, essa parte aqui de cima, é uma parte do chassi do carro, tá vendo? A parte aqui, que já do bloco do motor do carro, e essa parte, esse pratinho vem aqui em cima. Então justamente, essa parte de conexão aqui, que fica em contato uma com a outra, tem uma borracha, justamente pra absorver vibração, e não ficar dando barulho. Agora do outro lado, onde o pivô soltou, ele chegou a amassar, amassou, amassou feio, pode ter sido antes, pode ter sido antes, mas a gente crê que, amassou quando, o pivô soltou, que aí a roda, ela deslocou de uma forma, muito violenta, com uma posição, que ela não está acostumada a trabalhar, e amassou esse pedaço aqui. Eu vou tentar desamassar, isso aqui, antes de colocar, as peças no lugar, porém, isso aqui, se quebrar galera, é parte de funilaria. Talvez a pessoa, vai ter que cortar, essa parte aqui toda, para poder soldar a outra, vai dar muito trabalho, mas eu vou tentar voltar, isso aqui para o lugar, para não ter que montar, uma peça nova, junto de uma peça, que já, de uma parte, que já está com defeito. Bacana? O que que vai ficar de dica, para vocês hoje aí? Deu um ano, que eu estou rodando com o carro, dois, três anos, tira o amortecedor, testa a embancada, vê se tem folga da suspensão, faz tudo de uma vez, tudo de uma vez, galera, vai ficar caríssimo, vai ficar caríssimo, mas você não vai correr risco, de se machucar com o carro, em más condições. Se você puder, é claro, se você tiver dinheiro, não adianta você chegar lá, na auto peça também, porque eles, um monte da peça de graça, mas tente, faça um esforço, para que isso aconteça, para que você consiga, dar essa manutenção, porque freio e suspensão, não dá para ficar brincando muito, e são peças de desgaste, você deixar o carro parado, por exemplo, o amortecedor, ele vai perder a sua, a sua integridade ali, a parte de dentro dele, embora ela não tenha desgaste, mas tem partes, partes de eleição de borracha, tem gachetas, isso aí tudo vai deteriorar, depois de um tempo. Se você deixar o carro, cinco, dez anos parado, ele vai gerar alguns defeitos, que você vai ter que dar manutenção. Flexível de freio, é sempre importante verificar, sempre importante, o flexível de freio, galera, é essa peça aqui, essa peça aqui, porém, essa peça, a gente costuma verificar, quando vai dar manutenção, no sistema de freio, você vai olhar, disco, pastilha, essas coifas aqui, dos pinos, coifa do êmbolo, da pinça, vai olhar, tambor, cilindro de freio traseiro, e vai ter que trocar, tudo que for necessário, que estiver com desgaste, agora, suspensão, não tem como fazer muito milagre não, a cada três anos, no máximo aí, pede o seu mecânico, para tirar os componentes, testar a embancada, e se tiver com defeito, tem que fazer substituição, troca o amortecedor, coxinha, batente, rolamento, troca tudo de uma vez, deu defeito no coxinha, o amortecedor está perdendo, o poder de absorver, impacto, troca ele também, se o amortecedor estiver muito bom, você troca só o coxinha, mas é muito difícil, depois de três, quatro anos, costuma os dois estar com defeito, e você só vai ver, depois que tirar ele do veículo, ou se você tiver aquela máquina, que é caríssimo, para poder testar no lugar, talvez só o teste, fique o preço de trocar o amortecedor, é a realidade, bacana? fica essa dica aí galera, não dá bobeira não, troca peça de suspensão, pivô, coxinha, batente, terminal de direção, fica sempre atento a essas peças aí, que elas dão defeito, e se der defeito, por você rodando com o carro, já era, bom, bom, um grande abraço,